O Disque 100 recebeu mais de 50 mil denúncias de violência contra pessoas idosas no país. Isso só nos primeiros cinco meses deste ano. Isso é grave e isso é triste. No DF já foram registrados mais de 7 mil casos. Os principais são de estelionato. Vou falar ao vivo com o Cadengue agora, porque tem gente levando dinheiro dos idosos. Mas tem outros tipos de violência que a gente deve ficar muito atento, né, Cadengue? É isso mesmo, viu, Nilo? Inclusive hoje, né, nessa quinta-feira, dia 15, é o Dia Mundial de Conscientização contra a Violência na Pessoa Idosa, né? E é um tema importantíssimo, respeito, né, que a gente tem que tratar as pessoas de forma digna. Seja a pessoa mais velha, mais nova e principalmente a pessoa idosa. Infelizmente, esses números aí do Disque 100 refletem um cenário preocupante. E como você mesmo trouxe a informação, o estelionato é um dos crimes mais cometidos. Aqui no DF, a gente já tem um número através do Disque 100, por exemplo, que ultrapassa 4.500 chamados, ou seja, denúncias. Já na Polícia Civil, são mais de 7 mil denúncias só na capital federal envolvendo aí maus-tratos a pessoas idosas. E esse ranking negativo, esse ranking ruim que a gente tem de denúncia aqui, a gente tem, por exemplo, 30% de casos que envolvem estelionato, aí ameaça, 7%, injúria, 6% e furto mediante fraude, 5%. Fora aqueles casos de abandono, negligência e violência física. Ou seja, são números preocupantes e mostram que, infelizmente, muitas pessoas ainda desrespeitam aquelas pessoas idosas, pessoas que estão mais velhas e que, claro, merecem todo o nosso carinho, respeito e cuidado, né? É o que todos nós seremos se não morrermos, né, Cadeng? E a pessoa, como já tem uma vida nas costas, ela sente tudo que ela já não tem mais e ela pensa assim, poxa, vivi minha vida inteira para chegar nesse momento e passar por isso. É muito triste, viu? E por mais que alguém diga assim, mas você não conhece a vida inteira, não cuidou de mim, não me tratou direito, mas isso não significa o que você vai fazer. Quem é você não é quem o outro é. Você não toma suas atitudes baseadas no outro, mas em quem você é e no que você acredita. Existe uma campanha para tratar desse assunto, para esclarecer, para proteger os direitos da pessoa idosa e essa campanha está rolando aí, né, Cadeng? Exatamente, exatamente. Uma campanha vinculada ao governo federal. É a campanha Junho Violeta, que é mesmo a campanha de conscientização, aproveitei ainda mais esse dia 15, né, como eu trouxe mais cedo agora. 15 hoje é o dia de conscientização contra a violência à pessoa idosa. Então, Junho Violeta é essa campanha do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, que visa incentivar as pessoas a ter mais cuidado, mostrar às pessoas o que é violência contra a pessoa idosa. Não é só a violência física, a agressão física ou verbal, é a negligência, a falta de cuidado, a falta de carinho. É você também passar para trás uma pessoa mais velha, enganá-la pelas condições que ela apresenta, seja ela a pessoa que está no nível avançado já da velhice. Isso não importa, qualquer tipo de situação como essa é considerado violência contra a pessoa idosa. Então, é um mês de conscientização, da gente tratar com muito mais carinho como as pessoas idosas merecem. Se tem uma certeza na vida, Nela, que a gente tem, é que iremos envelhecer e também a certeza da morte. Então, a gente tem que ter muito respeito, porque daqui a pouquinho, quem vai precisar de uma boa amiga, somos nós. Exatamente, nem que seja por isso, né? Que o que a gente plota, a gente colhe. Então, vamos lembrar aqui, como é que as pessoas podem fazer para denunciar? Não precisa ser da família, não. Você pode ser um vizinho e fazer a denúncia se você sabe que tem algum idoso passando por algum tipo de violência. Como é que faz, Cadengue? Exatamente. Fora o número da polícia, que todo mundo já conhece, 190, Polícia Militar, 197, Polícia Civil, tem o canal direto com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, que é o Disque 100. Lá você pode denunciar qualquer tipo de maus-tratos a pessoas idosas, como você mesmo trouxe pontualmente, importantíssimo. Não é só porque é da família, pode ser também o vizinho, uma pessoa que você viu no trabalho. E olha, Nela, a gente tem que ter muito respeito. Ah, porque é de outra geração. Ah, porque desaprendeu. Não. A pessoa mais velha tem muito mais experiência também. Então a gente tem que dar ouvidos, a gente tem que saber tratar, a gente tem que ter paciência e, principalmente, ter a certeza que ali é um outro ser humano, é um outro ser humano que merece todo o nosso carinho, todo o nosso amor. Então vamos respeitar, porque são números alarmantes, viu? E a sociedade tem que parar de uma vez por todas com esse tipo de tratamento com o próximo. Tá certo, Cadengue. É o tal do respeite os meus cabelos brancos.